A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bueno, a lo único, bajo yambólico ¿Ya? ¿Los bajos? Los bajos esos Y esos bajos de asesinos ya de... Te voy a poner más tranquilos Solo bajo peor Vivo, vivo Vivo, vivo Me siento, medio, medio, antiguo Lingeralo Bien ¿Araaah? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E agora de volta em Fá Sol A Sol E Fm E agora de volta em Fá 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 É que era isso? Uma coisa que estava fazendo eu Ah, mas quando estava estalariando? que era um cover, não? não, eu estava gravando uma letra pensando em um tema de Eric Clapton esses temas de Clapton não, está, me põe isso aí segura você vai lá vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai vai, vai vai vai, vai, vai Estava ligado também. O me. E aí E aí Se derrota De volta a frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode ser duas vezes igual E aí Como estou componendo E aí Claro Como que me encanta que toda la frase Casi es lo mismo, tiene que tener mucho sentido Lo melódico Lo que diga Claro, claro Serían dos vueltas 1, 2 E aí E aí E aí E aí E aí Tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Ê Ê E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tira-se logo, como... Uma bonita de acorde, ó... Não, não vai lá mesmo, boliviano. Agora, digamos que... Sobe, agora é o que é? Uh, agora... Sobe, agora é o chaco, 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 chaco... Um, dois, outro... Um... 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 Um, dois, três... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto